O casal de noivos ali. Esse aqui eu estou em cima de um restaurante aqui, ele é todo de vidro ali, você fica sentado ali vendo o mar. Mas eu fui lá agora e eles falaram que está fechado, estão limpando para o jantar, mas eu não podia entrar para conhecer. Olha o barquinho lá. Muito bonito aqui. Um casal tirando foto ali no topo e um casal de noivos aqui, também tirando fotos aqui perto da igreja. Um... 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 Um...